Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da Educação Adventista. Como você já sabe, eu vou convidar você para pegar sua cadeira virtual, sentar com a gente em volta da mesa e participar desse papo que vai ser muito importante. Hoje você vai descobrir que o seu filho, a sua filha pode estar em perigo, isso mesmo, é um perigo real. Então não perca, porque como você já sabe, eu sou a Lilian La Roca, host desse podcast, e eu tenho aqui ao meu lado o pastor Enildo, que é o diretor responsável pelos 16 colégios adventistas da região central aqui de São Paulo. E ele vai apresentar uma convidada muito especial que nós temos aqui, super gabaritada para falar desse perigo e alertar você sobre como proteger o seu filho ou a sua filha. Olha, Lilian, é um prazer muito grande a gente, nessa tarde, poder apresentar a convidada que está aqui com a gente. É a doutora Talita Regina Garcia da Silva. A Talita é formada em pedagogia, administração e supervisão escolar, mestre em educação nas áreas de desenvolvimento humano e hoje ela é doutoranda em políticas públicas e avaliação. Já atuou como professor em todos os níveis, começou bem cedinho a sua carreira de pedagoga, educadora, já foi coordenadora, diretora de escolas, coordenadora de campo, que a gente costuma dizer, um conjunto de unidades escolares de uma determinada região. Ela foi diretora geral de educação da Rede Adventista, coordenadora de curso superior, e hoje ela está aqui com a gente. Ela é casada com o meu amigo, sim, o meu amigo Jonas da Silva, já há 37 anos. E é um prazer muito grande, Talita, ter você aqui na nossa mesa, na nossa bancada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, para que juntos a gente possa conversar um pouquinho sobre um tema atual e de interesse de todos. Eu agradeço o convite. É um tema extremamente relevante, que está afetando muitas famílias, mesmo que elas não tenham consciência do que está acontecendo. A gente percebe que esse é um movimento que já tinha começado há muito tempo, faz muito tempo que a gente vê crianças usando telas. Mas na pandemia isso se acentuou demais, por todas as condições que nós vivemos. Então, a criança deixou de ir para a escola, passou a ficar em casa. Os pais trabalhando em home office. O que eu faço com essa criança dentro de casa? Bota ali na frente do computador, seja para ter aula, porque ainda tem esse agravante, até a própria aula passou a ser online. E mesmo no tempo que ela não está em aula, a tela é uma forma de distrair a criança. Mas será que isso é o melhor para a criança? Será que nós estamos colocando as crianças em perigo quando nós fazemos isso, professora Talita? Bem, estudos recentes apontam para este perigo que existe de fato no uso da tela pelas crianças. E evidentemente que a situação de isolamento social fez com que nós tivéssemos que nos valer desses meios tecnológicos para que as crianças não ficassem sem o contato com a escola, o contato com o professor, o contato com o ensino propriamente dito. Porém, esses estudos, eles são longitudinais. Então, são estudos que já vêm sendo realizados há algum tempo e que hoje estão sendo publicados. Então, os perigos que ocorrem são perigos da criança estar em contato com a tecnologia mais tempo do que o necessário ou até mesmo por um curto período de tempo, como já existem estudos comprovando, dependendo da faixa etária. Então, eu me reporto a estudos que vêm sendo desenvolvidos nos últimos dez anos, pelo menos. Por quê? Porque hoje nós já temos uma geração que cresceu usando tecnologia e que chegou numa idade que é possível você fazer uma estatística, um levantamento, um acompanhamento, não é? Então, de fato, nós não estamos falando só dessa criança destes dois anos de pandemia que está dentro de casa usando telas para aprender, usando telas para ter algum entretenimento, para se distrair, para se ocupar. Nós estamos falando já de uma geração que está chegando na idade adulta e que fez uso das telas na infância e na adolescência. Os estudos que acompanham esta geração, que apontam para as dificuldades advindas do uso dessa tecnologia. Ô Thalita, olha só, é evidente, é claro, é a olhos vistos e as telas vistas também, que muitas vezes essas crianças são expostas a programas que não são compatíveis com a idade delas, como séries muito violentas. Quando isso acontece e o pai é confrontado, o pai até que aceita. Mas tem pais que dizem assim, não, na minha casa isso não acontece, porque os meus filhos só assistem aqui programas que são compatíveis com a idade deles. A pergunta é, na primeira colocação que eu fiz, há uma exposição a um perigo, um determinado perigo. Mas alguns pais dizem que não, se o meu filho estiver assistindo algo compatível à idade dele, não há perigo nenhum. É verdade isso? Só programa infantil, não é? Ah, meu filho só assiste programa infantil, e aí? Como é que fica? Na verdade, há dois tipos de perigos. Primeiro, o perigo ligado à informação, porque os programas infantis vêm intermeados de propagandas. Há estudos que mostram o que se passa através das propagandas que são inseridas em programas infantis, que levam mensagens para a criança, que são mensagens que, pelo menos os estudos comprovam, que são mensagens que são, que desvirtuam alguns valores da família. Então, quando a gente pensa assim, bom, ele só está assistindo um programa infantil. Foi feito um estudo para ver o que se passa nos programas infantis e o que se passa nas propagandas. Esse estudo é antigo, não é recente. Foi feito por um português, um estudioso português, que levantou que há mensagens como, por exemplo, de consumo de alimentos que não são saudáveis. Então, isso eles recebem a informação. Estou vendo um programa infantil, mas há mensagens que são passadas, por exemplo, de que o adulto não é uma pessoa feliz, que os adultos não são pessoas que se deve confiar. Então, isso é um estudo mais ou menos antigo que mostra que, ao longo de 30 anos acompanhando crianças que assistiam muita televisão, não é? Agora, desculpa te interromper, isso só nos intervalos? Só nos intervalos. Então, o estudo analisou o tipo de mensagem que há nos intervalos, nas propagandas que inseram a série de programas infantis. Então, a gente está falando de um perigo que é a informação. Esse estudo longitudinal de 30 anos, esse português, eu posso depois olhar o nome dele direitinho, que está aqui anotado nos meus dados, ele analisou que as crianças que ficavam com menos de 10 anos algum tempo na frente da televisão, a gente está falando primeiro de televisão, programas infantis, Quando chegavam na idade de 30 anos, eram adultos que batiam mais nos filhos, mais agressivos com os filhos, mais violentos, com mais dificuldade de relacionamento. Então, crianças expostas a muito tempo de televisão, mesmo programas infantis, porque nos programas infantis também tem um grau de violência que vai se tornando comum. Inclusive nos desenhos, né? A gente vê as atitudes dos personagens dos desenhos, elas são muitas vezes tudo aquilo que a gente fala para o filho que não pode ser. Então, a gente fala, não seja assim, não é essa a conduta, mas o personagem está fazendo isso toda hora, né? De agressão, de tirar proveito, de um tirar proveito do outro. Então, são mensagens que estão... Calita, você está acabando com a minha infância, né? Eu sou do tempo em que uma bigorna caía na cabeça do Papa Légua. Você está falando, já se referindo a isso, né? Quer mesmo que ela comece a analisar o pica-pau? A gente vai. Então, os estudos mais antigos, eu estou falando de estudos mais antigos, que analisavam os programas de televisão. Mas eu quero destacar duas coisas. Uma coisa é a informação, que é passada. Outra coisa é o tempo que a criança fica sentada, numa mesma posição, sem desenvolver coordenação motora, sem desenvolver a musculatura que ela precisa desenvolver. E hoje já também há muitos estudos que indicam, né? As dificuldades que as crianças estão tendo com a escrita, coordenação motora fina. Por quê? Porque não desenvolveram aquilo que elas deviam desenvolver no tempo certo, que é subir em árvore, que é pular corda, que é... Então, obesidade infantil relacionada à mesma posição de ficar sentada diante da televisão. Problemas visuais, né? O aumento significativo de miopia. Então, isso... Nós estamos falando de televisão, que já não é mais o principal problema. Então, quando o pai fala assim, não, mas meu filho só assiste programas infantis. Nós estamos falando de duas coisas, informação e formação de hábitos. Quando a criança deveria estar se desenvolvendo fisicamente com atividades que fizessem com que o crescimento dela, a maturação dela, o desenvolvimento físico fosse saudável e natural, ela está sempre na mesma posição, sentada, recebendo aquela luminosidade nos olhos. Então, são duas coisas distintas. O tipo de informação e a formação de hábitos não saudáveis que afetam o físico. Esses estudos que eu me refiro sobre a televisão já sinalizavam perigos que se aceituaram e se agravaram com o advento das outras telas. Hoje, a gente já sabe que tem implicações muito mais sérias. Por quê? Porque o programa de televisão tinha um pacote fechado. Agora, a internet é totalmente aberta, que é outro perigo. Então, quando a gente fala de televisão, eu sinalizo conteúdo e hábitos errôneos de postura, de alimentação, ficar comendo coisa que... Alguma coisa indevida ali enquanto está assistindo televisão. Mas os estudos hoje apontam outros tipos de perigos com esses outros tipos de tela que são muito mais usados agora. E se ela falou da postura na televisão, que a gente, pelo menos, ainda senta no sofá, mesmo que seja todo torto e assiste, imagina a pessoinha de 3, 4, 5, 8, 10 anos que fica assim o tempo inteiro, né? Ou mesmo que seja deitado, né? Aí a postura vai ficar ainda pior, a tela é muito mais perto do olho. Ela não tem a oportunidade de interagir também, que é uma coisa super importante, né? Porque ela está só recebendo a informação passivamente, mas ela não está conversando com ninguém. Então, é complicado. Olha só, Thalí, bom, você falou então que essas crianças têm impacto na sua saúde, no seu comportamento, acho que você vai falar até um pouquinho mais sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que onde a gente vai tem uma... É assim, eu sou do tempo em que a frase era assim, olha, atrás de uma bola sempre tem uma criança, né? Talvez hoje a frase é, atrás de uma tela sempre tem uma criança. É, a impressão que eu tenho é que a gente vai e tem lá alguém com uma telinha. Eu me lembro, e aconteceu comigo, com a minha família, cheguei com os meus 3 filhos adolescentes numa determinada casa, e a primeira pergunta que eles fizeram era qual é a senha do Wi-Fi, né? A gente perguntava outras coisas no nosso tempo, a gente nem perguntava, a gente saudava. Sim. Tudo bem? E uma dessas casas, a Rebequinha com vergonha de perguntar, ela era assim, pai, pergunta qual é a senha do Wi-Fi. Eu falei assim, por que você primeiro não dava um dia e tal? Existe uma dependência? As crianças hoje, essa juventude, essa galera de hoje, estão dependentes dessas telas? Sem dúvida. Elas estão se tornando dependentes, né? Há um grau de dependência cada vez maior. Eu só queria mencionar que o doutor que fez, o pesquisador que fez a pesquisa sobre a televisão, o doutor Leonard Heron, da Universidade de Linóis, mas foi publicado num livro de Portugal. Essa pesquisa que eu falei de 30 anos acompanhando crianças. Bom, a criança e o celular. Há bastante tempo, já, uns pelo menos 20 anos, os estudos eram sempre olhando o lado positivo do uso da tecnologia na educação. Então, quando você vê pesquisas de 20 anos, de 10 anos atrás, a contribuição que a tecnologia da informação e comunicação traria para a educação. O uso do computador na escola, o uso da internet na escola. E eu lembro que um curso que eu fiz há algum tempo atrás, diziam que ainda não poderiam afirmar se havia algum tipo de prejuízo nessa onda da tecnologia dentro da escola. E realmente trouxe muitos benefícios para a educação. Contudo, o acesso fácil aos equipamentos eletrônicos, por parte das crianças, principalmente, o que tem produzido? A primeira constatação, eu comprei um livro em 2003, aqui em São Paulo. Juan Tedesco. Nós estamos em 2021. 20 anos atrás. Então, há 18 anos atrás. Quase 20 anos atrás. 18 anos atrás, isso. Eu lembro que eu comprei um livro que se chamava Um Novo Pacto Educativo, o Juan Carlos Tedesco, que é um chileno que trabalha para a Unesco. E ele sinalizava, em um dos capítulos, a dificuldade de leitura pelo uso excessivo de telas. Naquela época, não havia quase estudos, e eu me interessei pelo assunto. E comecei a analisar. Então, a primeira coisa que a gente percebe, o uso da tela com imagens, com som, com informação, deixa de acionar regiões do cérebro que trabalham com a imaginação e a criatividade. E, de fato, dificultam a leitura. Já existe um livro, meu irmão me emprestou um livro recentemente, de um adulto falando, eu estou com dificuldade de ler e entender o que estou lendo. Boa. Um adulto dessa geração. Eu posso até ver aqui o nome do livro, porque eu fiz questão de anotar. Ele me emprestou esse livro e eu estou... O que a internet está fazendo com os nossos cérebros? É o nome do livro. A geração superficial, Nicholas Carr. Então, se para um adulto constatar que ele está com dificuldade de ler e entender o que está lendo, coisa que ele não tinha antes, quando começou e se instalou essa dificuldade? E ele... O livro é muito claro, cheio de estudos, cheio de pesquisas. Crianças que estão chegando agora na idade adulta que desenvolveram o hábito. Então, eu estou falando de hábito. De usar a tela, de usar a tecnologia. Então, o que nós estamos encontrando hoje nas escolas? Um aumento exponencial de crianças com dificuldades de atenção. E essa dificuldade de atenção está associada também ao uso... É lógico que há vários fatores. Não é só esse, mas já há estudos comprovando que é o uso... E quando eu falo excessivo, alguém pode perguntar o que é o uso excessivo das telas? Sim, o que é o uso excessivo das telas? É, eu acho que para a gente chegar no excessivo, a gente primeiro tem que estabelecer o que seria um uso normal e aceitável. E se tem o excessivo, tem o aceitável. Tem, 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 tem um parâmetro aceitável. E principalmente considerando a idade das crianças, né? Porque com certeza não é a mesma coisa para uma criança pequena, para uma criança um pouco maior e para um adolescente, né? O que seria, então, o uso excessivo? Então, o que eu vou falar agora pode assustar a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, né? O uso excessivo é, a partir, ou melhor, abaixo de 13 anos, não deveriam usar celulares. Essa é a constatação. Então, quando você fala o que é excessivo, não se deve usar antes dos 13 anos. Nem um pouquinho. Então, nós estamos falando do uso de celulares. O uso da tela, do computador, para pesquisa, para estudo, com controle dos pais. Isso é necessário hoje. Então, qual seria esse tempo? O tempo suficiente para aquilo, para a finalidade para o qual é destinado, para estudo. E não mais do que isso. Então, se eu for falar de celular, 13 anos para baixo, não usar. Apesar de que já há hoje, eu comentava com vocês antes, de que a China é de 18 anos para baixo, 3 horas por semana o uso do celular, é recomendação do Ministério da Educação da China. E esse estudo que eu estou utilizando para afirmar isso, foi desenvolvido no Canadá por um instituto que trabalha em colaboração com a Sociedade Canadense de Pediatria e a Sociedade Americana de Pediatria. Então, se você procurar na internet, chama-se Zone In. Zone In é um instituto composto por neurocientistas que trabalham já há muito tempo com crianças e o uso da tecnologia. E a gente vê que isso é muito real, porque se a gente pegar as principais redes sociais hoje, se a gente pegar Facebook e Instagram, eles têm ali um limite de idade. Você não pode abrir uma conta se você não tiver pelo menos 13 anos. Embora as crianças vão lá, coloquem uma data de nascimento falsa e criam a conta. Não pode, mas não há controle. É, não pode, mas há controle. O TikTok, que começou com uma rede social para crianças, que era aquela rede social musical, de uns tempos para cá, ele também passou a banir as contas de quem ele descobre que tem menos de 13 anos. Para uma empresa de tecnologia fazer isso, significa que tem estudos que mostram que se em algum momento eles forem processados, vai dar muito ruim. Porque qual é o interesse que eles têm em restringir? Para eles pensarem em restringir, é porque eles sabem que o prejuízo deles vai ser maior se eles pelo menos não fizerem de conta que não pode. Mas, Thalita, você falou 13 anos para baixo, você citou aí uma deliberação da China, mas e acima disso? Existe algum tempo, algum controle? Por exemplo, jovenzinhos assim, da minha idade, quanto tempo eu posso ficar numa tela? Existe algum estudo sobre isso também? O tempo que nós, adultos, podemos ficar o ideal? Olha, para cada pessoa, cada pessoa tem a mesma coisa que você falar em tolerância ao álcool, né? Cada pessoa tem um nível de tolerância ao álcool. Alguns com pouquinho já ficam embriagados. E outros podem tomar bastante que ficam sóbrios ainda. Então, não dá para a gente estabelecer. Mas, quando você começa a ficar impaciente, quando está sem acesso ao celular e à internet, isso já é um mau sinal. Então, quando você já começa a ficar... Ai, meu pai, esqueci meu celular em casa. Ai, e agora? O que vai ser? Então, toda essa ansiedade gerada por não ter à mão o equipamento e o acesso à internet já é um indicativo de perigo. Você pode estar se tornando viciado em equipamentos e internet. Porque são duas coisas distintas. Internet, esse acesso à rede é uma coisa. Agora, tem criança que usa para jogo, e fica ali no jogo e vicia no jogo. Então, existe a internet. A maioria das crianças utiliza os equipamentos para assistir séries. Para a rede social, é cerca de 70% que navega nas redes sociais. A maioria é para assistir alguma coisa. E isso, de fato, foge ao controle. A televisão para eles é a internet. É a internet. Então, os dados mostram que 86% de crianças na faixa etária de crianças e adolescentes, de 8 a 15 anos, 86% têm acesso à internet e a algum equipamento. Desses, 70% frequentam alguma rede social. Tem perfil em rede social. E o que ela falou é verdade. Muitos antes dos 13 anos. E isso é um outro fator de perigo. É um fator de perigo já sinalizado também para os estudos aqui no Brasil, porque muitas, principalmente as meninas, meninas e adolescentes, reconhecem que há perigo na rede social porque você conhece alguém que pode estar camuflando o perfil, pode estar com más intenções. Então, é um ambiente inseguro para a criança, sem contar sites de pornografia. É a próxima pergunta que a gente vai fazer. Então, já emendo isso daí. Porque a gente estava falando até agora sobre o perigo da tela física, na questão... O fato de ficar muito tempo ali é absurdo. Mas você entrou aí em uma pergunta que a gente vai fazer, não é, Lilian? Que é quais os outros perigos, então, que a internet, o acesso a essas redes pode trazer também. Você começou a falar de alguns aí. Existe uma pesquisa de um instituto aqui brasileiro que perguntou para as meninas. Você se encontraria com alguém que você conheceu... Você gostaria de se encontrar com alguém que você conheceu na internet? E elas disseram... 50% diz que sim, que teria interesse de se encontrar com alguém que conheceu na internet. As meninas passam, em média, sete horas por dia em redes sociais. Isso é... E é perigoso. 79% das meninas adolescentes acham que não tem perigo e, por isso, estão expostas aos perigos que existem. Outro índice que é importante a gente comentar é sobre sites de pornografia também. Sim. Que estão disponíveis e cada dia mais é uma coisa assim absurda. E com crianças. Então, a gente... Há mais de um milhão de imagens pornográficas de crianças nas redes sociais e cerca de 200 imagens são postadas diariamente. Esse levantamento aqui é feito... É lógico, a rede social pega o mundo todo, mas foi o Instituto aqui do Brasil quem fez esse levantamento, dos riscos que as crianças estão sofrendo. A média de uso de equipamentos e internet do Brasil em geral é de 70% dos habitantes, mas é maior essa média, de 86%, 89% entre crianças e adolescentes. Isso é impressionante. E é muito importante o pai ficar atento porque ele acha que, às vezes, as coisas não vão acontecer dentro da casa dele, mas acontecem. A criança não sabe quem está lá do outro lado. Ela acredita que, às vezes, é uma criança ou um adolescente como ela. Ela conta algum segredo para essa pessoa porque as pessoas têm técnicas para isso. Ela conta um segredo dela, agora me conta um segredo seu. Aí a criança conta um segredo que, para ela, ela acredita que é a coisa mais cabeluda do mundo, mesmo que não seja. Aí essa pessoa fala, então agora eu quero uma foto sua porque, senão, eu vou contar o seu segredo. E essa própria criança fornece a imagem que o pedófilo precisa para isso estar circulando nas redes. E essa criança entra num dilema sem fim porque ela é ameaçada por essa pessoa, o segredo dela pode ser exposto, enquanto isso, a imagem, e ela já sabe que aquilo ali está completamente errado, mas aí a pessoa passa a ameaçar. Se você falar alguma coisa, eu vou atrás de você, eu vou atrás da sua família. São coisas horríveis as que as crianças se expõem diante desse mundo. Olha, meninas, ouvindo isso, me lembra, lembrei de uma reportagem que eu não assisti, estava ouvindo, né, esses dias atrás, sobre essa questão mesmo da dependência. Então, aqui, na conversa com a Thalita, até agora a gente já começou, a gente confirmou aqui que existe problemas problemas de transtornos cognitivos, problemas de privação do sono, problemas físicos mesmo, mas a gente está falando aqui de outros problemas, né? De outros perigos, né? Que a gente chama de problemas sociais, os perigos sociais, podem levar, inclusive, a consequências drásticas. Mas eu acho que vocês acompanharam essa reportagem que os malfeitores, os bandidos, né, eles começam a trocar mensagem, uma mulher começa a trocar mensagem com um homem, né? O homem descobre ali no WhatsApp, daqui a pouco a mulher diz para esse homem que ela é menor de idade. É mentira, é um golpe. Sim, aham. Daqui a pouco entra na conversa um adulto dizendo eu sou o pai dessa criança aqui. Se você não, não sei se vocês acompanharam essa reportagem, se você não der 200 mil, tá, nós vamos expor essa conversa e o camarada entrou em desespero. E era um golpe, ou seja, acontece na real, ou seja, de crianças serem assediadas por adultos, né, por pedófilos, mas está acontecendo, né, de adultos se passarem por essas crianças para conseguirem extorquir outros adultos. Então, olha o perigo que a gente está realmente correndo, né? E aí você vê, se um adulto que tem mais condição de filtrar informação, de ir atrás das coisas, cai numa conversa dessa, imagina uma criança que na hora que alguém fala vou expor o seu segredo, o mundo dela caiu, né? E ela faz o que o assediador falar. É impressionante, a gente está falando assim, de uma dimensão de perigo que está ligado ao contato com o mundo virtual, que é um mundo irreal. E uma das coisas que esse mundo virtual produz é a dificuldade de lidar com a realidade. Sem dúvida. Então, a criança que entra numa rede social, ela vê um mundo irreal. O adolescente que está na rede social, ela vê um mundo irreal. O que acontece? Se eu estabeleço um relacionamento virtual com alguém que me incomoda, que as ideias não me são simpáticas, eu vou lá, deleto aquela pessoa, excluo, cancelo, né? Que está na moda, o cancelo, e acabou. Só que no mundo real, você não cancela, você tem que conviver com seus pares, você tem que conviver com seus colegas, você tem que aceitar quem pensa diferente, você tem que aceitar quem tem ideias diferentes da sua. e é interessante que as crianças estão tendo dificuldades de conviver com o mundo real, porque aqui não dá para você deletar, aqui não dá para você cancelar. E elas preferem, então, esse tipo de mundo onde elas administram as relações da forma que é possível, do jeito que elas querem. E há um estudioso que fala que isso está gerando a morte do homem. Ele tem um livro chamado A Morte do Homem. Por quê? Porque se eu estou crescendo sem ter que lidar com administrar relações interpessoais, porque aqui, no mundo virtual, eu posso deletar que me incomoda. Você desliza para a esquerda e acabou, tchau. Me incomoda e eu apago. Aqui não, no mundo real não. Então, tem-se percebido que estão crescendo com dificuldade de estabelecer relacionamentos reais com pessoas reais. E por que o livro chama Morte do Homem? Porque os homens que têm que namorar, relacionar-se com mulheres que pensam diferente, que a mentalidade feminina é diferente, eles estão tendo muita dificuldade, porque no mundo virtual é mais fácil, no mundo real é mais difícil. não conseguem, como é que fala, tem a palavra na moda aí? Cancelar. Não conseguem cancelar. Não conseguem cancelar. Então, uma das constatações, a gente está falando da dimensão social, do risco social. Então, tem risco social na internet, tem risco, tem perigos, nessa parte que tão bem a Lilian expôs, mas também existe o problema da dificuldade de lidar com o real. Isso é real. Isso é real. É a realidade. Isso é real. É a tela, né? Outra coisa importante, estamos aqui num podcast, viu, professora Thalita? Estamos aqui ao vivo. Fica tranquila. Olha só, viu? A coisa boa da tecnologia. Avisa o horário de tomar remédio. Quer tomar a sua dieta agora? Quer que traga uma água? A gente traz a água aqui. Traga a água para cá, professora Thalita. Não, eu só vou tomar água. Então, traga a água aqui. Enquanto vem a água da professora Thalita, olha Thalita, também nessa mesma reportagem, eu estava ouvindo um dos criadores da LocalWeb. Ele é um português, vive nos Estados Unidos e ele, em resposta a uma pergunta, por que você acha que é perigoso tudo isso? Ele falando do monopólio, que hoje as três maiores redes sociais estão na mão de uma só pessoa e tudo mais. E ele me lembrou de uma coisa muito interessante. No começo, quando começou a surgir a internet, tinha um tutorial que ensinava você a criar um site, a rolar os passos. O tempo passou, agora tem, né, tem site que entrega para você o site. Você não precisa mais saber como fazer o site. Quando começou a internet, havia passos de como você montar uma empresa. Então, você aprendia como montar uma empresa. Agora, tem empresas que entregam para você uma empresa montada. e ele disse uma coisa interessante. Ele falou assim, isto que parece maravilhoso, excelente, nos deixa vulneráveis, porque a gente vai baixando a guarda. Quanto mais facilidade a rede oferta para você, mais você baixa a guarda. Quanto mais baixa estiver a sua guarda, mais vulnerável você fica. Quanto mais vulnerável, mais susceptível a cair em qualquer coisa. outra coisa interessante também, esse vício das telas, o vício às telas, ele ativa um hormônio. Eu não sei se é hormônio, vocês entendem mais do que eu. O vício em dopamina mesmo. Dopamina é um hormônio, gente. Ele é um neurotransmissor. É um neurotransmissor. Ocitocina, que é a mesma sensação que você tem quando... Prazer. Do prazer, que é a mesma do prazer para o sexo, que é a mesma quando você quer... Sente falta de uma droga. Então, olha que perigo. Quando você está apaixonado. Por isso que, quando você está apaixonado, que é uma droga, e não é correspondido, deve ser uma droga. Então, olha só. O tema aqui até do nosso podcast hoje, perigo no ar. Então, olha que perigo nós estamos expostos. Então, uma coisa que é tão boa, uma coisa que avisa a hora de você tomar água, parabéns, viu, professor? A gente devia colocar um aviso aqui também para a gente. Deixa a gente vulnerável. Pode trazer esses transtornos todos, não só no aspecto físico, da sua saúde física, mas mental e também social. Que coisa terrível. E esse prazer está muito associado aos jogos eletrônicos. O jogo eletrônico produz esse prazer e ele é eficiante. Ele ativa o centro de recompensa do cérebro. Exatamente. Então, por isso que, aliás, como a cocaína também, se a gente for olhar, eles produzem no cérebro o mesmo tipo de estímulo. Então, é muito sério. A questão do vício é muito sério. O que significa que aquele cara que é dono daquele site é um traficante? Um traficante legalizado, pior ainda. mas se é semelhante a uma droga, não, olha aqui, eu estou brincando, gente, mas pensa bem, onde você está deixando o seu filho? Na mão de quem você está deixando a sua criança? Pois é. Eu acho assim, que a gente colocou agora a questão do assédio que pode ocorrer na internet, mas agora a gente podia comentar um pouquinho dos transtornos advindos dessa exposição e desse tempo gasto, essa sociedade canadense, essa instituição que eu mencionei, a ZOIN, que apoia tanto a sociedade canadense de pediatria quanto a sociedade americana de pediatria, ela sinaliza dez distúrbios já diagnosticados, já levantados, com comprovação, advindos desse uso excessivo das telas pelas crianças. Quais são eles? Então, eu vou primeiro uma aceleração cerebral. Essa aceleração cerebral, ela faz exatamente aquele efeito que eu disse da dificuldade de ler, de concentrar, de imaginar, de criar, interpretar textos. Você recebe muita informação ao mesmo tempo e você fica com a superficialidade da informação e não com a profundidade. então, esse é o primeiro dano, né, desse excesso de informação e agilidade de informação. No podcast anterior aqui que nós gravamos, inclusive, se você não assistiu, corre, a gente vai deixar aqui em algum lugar da tela para você correr lá e ver. A gente estava falando se você sabe o que tipo de conteúdo seu filho está consumindo. O pastor Felipe Tonass trouxe aqui um dado muito interessante de um congresso que ele participou e que disse que hoje o período máximo que se espera de um usuário de redes sociais é uma atenção de oito segundos. Então, tudo que passou de oito segundos já deu, entendeu? Então, como é que vai ler um parágrafo desse tamanho aqui e prestar atenção? Não tem como. Então, essa aceleração cerebral está gerando déficit de atenção. E isso nas escolas é perigna. O tanto de alunos aumentou muito o número de alunos com déficit de atenção e hiperatividade e constatou-se que esse estímulo das telas é um dos causadores. O segundo ponto que eles levantaram atraso no desenvolvimento motor. Resultado exatamente dessa restrição ao movimento de você ficar parado diante de um computador, diante de um smartphone, diante de uma telinha. O terceiro, uma obesidade epidêmica. um terço das crianças nesses países que o utilizam com mais frequência está apresentando obesidade. Então, isso é uma das constatações. Quarto, você já mencionou privação do sono. Dificuldade de dormir. O cérebro não desliga. Então, as crianças e o hormônio do crescimento se manifesta principalmente nas primeiras horas escuras da noite. Então, isso atrapalha também o crescimento. 75% das crianças são autorizadas a usar tecnologia no quarto. Já pensaram? Onde é que está o computador? No quarto. Se bem que, a geração mais nova nem pega computador. É celular. É celular e, no máximo, um tablet. Eles nem usam mais o computador. A tecnologia, vamos falar, a tecnologia está no quarto acessível. O quinto fator é doença mental mesmo. Olha só que coisa grave. É um dos fatores, o uso excessivo da tecnologia é um dos fatores responsáveis pelas incidências crescentes de depressão infantil, ansiedade, déficit de atenção, autismo, transtorno bipolar, psicose e comportamento infantil problemático. Então, o autismo está sendo bastante estudado hoje em dia, tem uma série de fatores, 50% parte genética, 50% da parte, existem várias correntes, mas também está associado ao uso de tecnologia. Sexto, agressividade. Aquilo que a gente falou logo no início, agressividade, principalmente pelos conteúdos violentos presentes nos jogos. Joguinho infantil, mas você tem que matar, você tem que destruir, você tem que vencer obstáculos com agressividade. Sétimo, demência digital. digital. O que é isso? O conteúdo da mídia que passa em alta velocidade, aquilo que você falou, a informação tem que ser rápida, ninguém mais está disposto a parar e ficar prestando atenção em alguma coisa, faz com que o déficit de atenção e a redução de concentração e memória faz com que o cérebro pode caminhar os neurais e vai fazendo com que as crianças já não consigam mais prestar atenção e aprender. Déficit cognitivo mesmo, dificuldade de aprender. Sim, desculpa interromper a sua linha de raciocínio, mas é que a gente estava até ontem recebendo uma fonoaudióloga aqui e a gente comentou muito isso, porque a tecnologia ela é feita para ser muito fácil para a gente. Então, tudo que eu preciso fazer, eu posso resolver ou arrastando uma tela ou apertando um botão. Nada é muito mais complexo que isso, né? E o cérebro da gente ele se desenvolve quando a gente tem problemas para solucionar, quando algo é difícil, quando algo é desafiador. Então, se a tecnologia vai no caminho contrário disso, então, automaticamente o cérebro fala, não, por que eu vou precisar de todos esses caminhos se com um deslize aqui e um apertar um botão eu resolvo a vida? E sabe o que mais me impressiona? É que muitos pais ao verem o bebezinho já mexendo, já conseguindo, entra no YouTube e já consegue tirar a propaganda, já quer ir direto para o videozinho, para o desenhinho, olha como o meu filho é inteligente. Só que essa criança, por volta de 3 a 5 anos, já existe um estudo que mostra que não consegue amarrar um sapato. Não consegue amarrar um sapato, mas está ali mexendo no celular. Então, ela adquiriu uma habilidade que você mesmo colocou que é fácil e que impressiona o adulto, nossa, como ele é inteligente. Mas coisas que ele deveria saber, deveria dominar por volta dos 3 aos 5 anos, eles não estão conseguindo. Então, isso é algo que nós devemos parar para pensar. E as consequências virão a médio prazo. Agora você está achando muito inteligente. E para os pais, muitas vezes, é uma tranquilidade. A criança está ali com o celular, brincando, joguinho, não está me dando trabalho. Isso. É uma noção equivocada, de entretenimento e de, ao mesmo tempo, me tira uma responsabilidade para me dar paz. Mais um dado, já estamos no oitavo, criação de dependência, que a gente pode conversar um pouquinho depois, o vício, de fato. Emissão de radiação é um problema que pouquíssimo se fala, não se fala dos danos que o eletrônico dita ali com uma bateria o tempo todo junto ao corpo. Mas já existem estudos sérios sobre isso. E um dado muito interessante, que eles já percebem, dificuldade de arranjar emprego depois, quando se tornam adultos. Então, a criança que cresceu com o uso da tecnologia, lembre-se que a gente falou da dificuldade sem relacionar ao vivo e a cores, na vida real. Eles estão tendo dificuldade de emprego, empregabilidade. Por mais que a gente diga assim, olha, quem mexe bem com tecnologia tem emprego fácil. Mas na área de tecnologia. Essa geração que está crescendo muito ligada na tecnologia está tendo dificuldade de se relacionar, respeitar hierarquia, liderança, convívio, sabe? Na estrutura de uma empresa. Então, a empregabilidade está comprometida. como é que a gente sabe disso? Porque já está chegando no mercado de trabalho essa geração que veio mexendo com tecnologia desde cedo. Então, são esses os dez fatores principais. E tem razão essa sua pesquisa aí, porque a gente percebe isso, a gente lida com gente e a gente vê a diferença dessa nova geração, a incapacidade deles de resolução de conflitos. Baixa resiliência. Não suportam uma frustração, não lidam com frustração. Não lidam com frustração. Não lidam com o problema. Impacientes na questão de processo. Eles são focados em metas. Você pega essa juventude de hoje, eles traçam assim para você onde quer chegar, quanto vai chegar e como. Aliás, onde quer chegar e o quanto quer chegar. mas aí se você colocá-los para o processo, eles não conseguem, não tem paciência. Tem razão, viu? Essa estatística tem razão. E a própria questão da solução de problema, porque é tudo muito pronto. Então, assim, eu sei onde eu quero chegar, mas eu não sei decompor. Olha, minha meta é aqui, eu não sei decompor isso em passos e ir resolvendo um de cada vez. Então, é bem delicado isso. E a própria, que a gente comentou antes das redes sociais, as redes sociais me dá a falsa sensação de que eu tenho amigos e de que eu me relaciono muito bem. Porque você se relaciona virtualmente, então você tem uma falsa sensação. E você já deletou quem não concorda com você, então só sobra quem concordou com você. Então, você tem essa ideia de que você é sociável, de que você tem grupos de amigos, de que você tem muitos relacionamentos, só que quando chega no mundo real e principalmente para lidar com o contraditório numa situação de trabalho, eles têm dificuldade. Então, isso já é um dado recente dessa geração Z que está chegando no mercado de trabalho. Segue a tua lista aí, já acabou a lista? tem mais. Eu falei da série. E às vezes a coisa é até muito simples o que eles não conseguem resolver. Por exemplo, a gente teve aí algumas semanas atrás um dia que caiu o WhatsApp, Facebook e Instagram. Muita gente parou de trabalhar, sendo que era só pegar o mesmo aparelho, o mesmo número da pessoa que está no WhatsApp ou do telefone, aí eu clico aqui em telefone, alô, será que você pode fazer? É uma coisa muito simples, mas eles paralisam, eles usam muito bem essa ferramenta, mas quando a ferramenta não está disponível, parece que o mundo acabou. Gente, aconteceu isso comigo, né? A gente se encontra de vez em quando no Facebook, estamos lá, né, Thalita? Você e eu, né? Aí eu tive um problema com o meu aparelho. Eu já te avisei que o Facebook vai morrer, né? Eu tive problema no aparelho e aí perdi todos os meus contatos, o WhatsApp, eu postei uma mensagem no Facebook. Olha, atenção, eu tive um problema com o aparelho. Aqueles que quiserem falar comigo, por favor, agora terão que me telefonar. Coloquei um RSS, um ISO, cri, cri, cri. Ninguém me ligou. Ou seja, as pessoas se recusam a ligar para você. Se você não tiver o WhatsApp, se você não tiver o Instagram, as pessoas não falam com você o telefone. Eu preciso dizer que esse negócio chama-se telefone, viu? É smartphone, tá? Então, é verdade isso. Que coisa louca. A gente só acha que pode falar por mensagem, né? Olha só, tem uma pergunta aqui que eu acho espetacular, porque é de uma coisa que eu não sabia que existia, tá? A tal da, vou até ler, nomofobia. Doutora Talita, o que que significa isso? Pois é, é o vício, exatamente o vício da tecnologia, né? A nomofobia. É um problema que afeta mais de 50 milhões de pessoas no mundo e aqui no Brasil, 4,3 milhões já estão viciados em internet e em tecnologia, né? Não consegue... Isso é o que está diagnosticado, né? Porque com certeza tem muito subdiagnosticado por aí. Tem cura, professora? Interessante. Não, mas explica pra gente, professora, então, o que é essa nomofobia? É o transtorno relacionado ao uso de celulares, tablets e smartphones, né? O transtorno do uso... A pessoa não consegue ficar sem. E eu acho que tem muitos adultos que são nomofóbicos e não sabem e as crianças estão ficando nomofóbicas. Então, é essa dependência que você tem. Não consegue ficar sem. Onde é que está meu celular? E se sai de casa sem celular, você já começa a ficar... Ai, pode me acontecer alguma coisa, eu não vou conseguir conversar, eu não vou conseguir chamar meus parentes, eu não vou conseguir... Sabe? Aquela tensão, você fica ansioso por causa da angústia quando você está sem o celular. Então, isso se chama nomofobia. Existe tratamento já específico pra isso e por incrível que pareça, eu tive a oportunidade de conversar com um neuropsicólogo sobre isso e ele falou que os mesmos medicamentos que você usa pra vício de entorpecentes químicos, os mesmos tratamentos químicos, os mesmos remédios que você usa são os que são utilizados pra livrar do vício da nomofobia, né, que é um vício. O impressionante que é exatamente vocês estavam falando de cocaína, o mesmo tratamento que se faz para vício entorpecentes é o que se faz pra libertar um ser humano, um adulto do vício em celulares. É algo assim impressionante. E eu fico me perguntando por que se fala tão pouco disso? Porque é um problema de saúde pública, já está se tornando um problema de saúde pública. Por que se fala tão pouco? A gente comentava que a China agora está tomando uma atitude radical de a partir de jovens com menos de 18 anos só utilizarem internet e celulares três horas por semana. Constatando todos esses problemas que nós comentamos. um dado que eu não comentei mas que já é real suicídio. O aumento do número de suicídios que gera depressão infantil e a depressão grave pode gerar suicídio. E o cyberbullying porque às vezes o bullying leva o nosso adolescente ambiente virtual. Ele leva ao suicídio por conta disso. E o cyberbullying acaba sendo mais cruel do que o bullying que a gente conhece na escola. Porque o bullying da escola tem um espaço limitado. Ele só vai acontecer naquele ambiente. É bom isso? Não. A gente tem que combater o bullying de qualquer forma. Só que o cyber ele extrapola isso. Essa criança começa a virar alvo nas redes sociais. Pessoas que não fazem parte daquele ambiente inicial de bullying também começam a participar ou pelo menos a ver aquilo e a criança se sente humilhada em todos os lugares. Parece que em todo lugar que ela vai todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Fora que pode acontecer longe dos olhos dos pais que poderiam ajudar. Como aconteceu recente e acontece infelizmente com muita frequência esses suicídios e aí o pai vai descobrir o que aconteceu. Foi um bullying que o filho estava sofrendo. Teve um caso famoso. É, o do TikTok. Parece que a filha de uma cantora. É, o filho de uma cantora no TikTok. Ele postou alguma mensagem. que era uma brincadeira e aí ele começou a receber muitos ataques e se matou. Que coisa. E essa tendência que a juventude tem de se conectar só através das redes, só através de telas, aumenta mais ainda o perigo, porque a gente como pai vai ficando cada vez mais longe desta conectividade. Até porque eles não querem a gente ali perto. Então, eu sou do tempo que lá na escola, na hora do intervalo, quando acontecia um bullying, todo mundo viu. Todo mundo estava vendo. Os pais recebiam um comunicado, mas e agora? Eu me lembro que um dia, mãe, você sabe que foi sem querer, eu esbarrei numa menina lá e recebi três dias de suspensão. Correndo, na hora do intervalo, acabei esbarrando. eu digo que esbarrei, a escola não conta bem essa história não, mas todo mundo viu e recebia uma punição. Mas e pela minha rede social, que o pai não tem acesso, por exemplo, a minha rede social, não me acompanha, o pai não está vendo o que está acontecendo com o seu filho. O pai não está vendo, o professor não está acontecendo, não está vendo, porque pode ser num grupo fechado de WhatsApp, pode ser pelo Messenger de alguma coisa, pode ser só no Closed Friends do Instagram. existem muitos recursos hoje para você fazer o que você quiser virtualmente em uma sala fechada. Agora, Thalita, até agora a gente está falando de coisas horríveis, por isso o tema de hoje é perigo no ar. Já acabaram os perigos? Porque eu estou louco para perguntar se existe alguma coisa boa, o que a gente pode fazer, o que nós como educadores, nós como pais podemos fazer para a gente ajudar. Ou não sei, ou evitar ou prever, é possível isso? Ou ainda tem mais coisa ruim ainda que as telas podem fazer? Eu queria dar uns recados para os pais. Primeiro, os pais devem saber o que os filhos estão visitando, acessando, nesses sites, nessas redes sociais. Os pais devem, deve haver um nível de confiança e de liberdade que os filhos sejam capazes de mostrar para os pais aquilo que eles fazem no uso dessa tecnologia. Por quê? Porque não dá para de uma hora para a outra você dizer assim, não, eu ouvi lá no podcast do pessoal da educação que com 13 anos, a partir de 13 anos só que pode usar, então daqui o celular você não vai mais usar. Também não pode ser assim. Você tem que tirar algo que é agradável para a criança e oferecer algo muito mais agradável. e eu diria assim que nós temos que ter criatividade para poder fazer essa substituição, essa troca. Diminuir esse tempo excessivo que a criança está passando com a tecnologia e dar alguma coisa em troca. Graças a Deus essa pandemia parece que está diminuindo, então dá mais oportunidade de tempo ao ar livre com o filho, de sair, de ter brinquedos que façam ele se movimentar, sabe? coisas que... Mas isso é gradual, não dá para ser de repente, porque senão você não consegue dar a crise de abstinência. Outra coisa, há um ditado popular que diz que entre o veneno e o remédio a diferença é só a dose. Então, se a gente diz assim, há coisas boas na tecnologia, há coisas boas na tecnologia. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, saber dosar o tempo de uso e a finalidade. Quanta coisa boa dá para você informar seu filho através da internet, através das mídias, não é? Quanta coisa boa dá para a gente passar informações que dificilmente... Antigamente, nós tínhamos as enciclopédias, não é? Um monte de volumes da enciclopédia e você tinha que pesquisar na enciclopédia. Hoje, ao toque de teclado, você consegue acessar imagens e informações do mundo todo. Então, há o lado bom sim, desde que seja com uma finalidade principalmente educacional. Então, pais sabendo o que os filhos estão acessando. Segundo, dosar a quantidade de tempo. E se já está excessivo, ir trocando por alguma coisa de qualidade. Eu diria para os pais, se você percebe que seu filho está com dificuldade de ter prazer em ler, se você for trocar dando um livrinho, um livro paradidático para ele ler e ele disser não, não quero ler, já é um sinal de perigo. Então, tente trocar por coisas que possam ser feitas principalmente em conjunto com a família, interação com outras crianças, interação com a família. Então, eu estou tirando o tempo do celular, mas eu estou oferecendo alguma coisa agradável, um jogo coletivo, alguma coisa prazerosa em família principalmente. E se possível, leitura, leitura de livros agradáveis, infantis, paradidáticos, isso vai fazer muita diferença. E, como eu disse assim, rapidamente, essa dificuldade que nós percebemos como educadores das crianças sentirem prazer na leitura e entender o que está lendo como consequência desse uso, precisa ser equilibrado porque, graças a Deus, Deus fez o nosso cérebro com uma plasticidade que, se por acaso houve alguma perda, ainda é possível recuperar, reverter. Então, é possível reverter. Às vezes, a gente precisa de ajuda profissional pra fazer essa reversão. mas, eu diria pros pais, prestem atenção. Há sinais que mostram se o uso já está passando do normal, já está se tornando excessivo. Esses indicativos que nós colocamos, principalmente, dificuldade da leitura e, se ele não consegue se desprender do equipamento, não consegue ficar sem o equipamento, não sente mais prazer nas outras brincadeiras, não quer sair pra fazer alguma coisa fora, tem alguns que querem ficar só no quarto, não querem nem sair pra brincar na rua, brincar junto com outras crianças ou mesmo sair em família. Professora, você está falando aqui do cuidado dos pais com os filhos e a gente que já tem filhos adultos, eu tenho a impressão que esse recadinho, essas orientações que você está dando é pra pais de filhos pequenos. outra coisa, tem um tempo, tem uma idade pra gente conseguir realizar ou dar todas essas orientações, porque eu já ouvi falar que se você tiver que mandar o filho fazer alguma coisa, tem que ser no tempo que o filho aceita ser mandado. O que eu quero dizer com isso? que chega uma determinada idade que você não consegue mais ali na adolescência, na juventude do filho, mais impor sobre ele algumas coisas. Você como educadora, você recomenda que quando as crianças são pequeninas ali, o bebê e crianças, os pais, eles têm ali que impor, eles podem colocar ali a sua autoridade, é nessa época ou também quando eles são pequenininhos a gente tem que não, deixa ele fazer o que ele quiser? Professor Enildo, você fez uma pergunta que eu demoraria pelo menos 45 minutos pra responder. Porque a gente tá falando de relacionamento pai-filho, porque cada caso é um caso. Dependendo do tipo de relacionamento que eu tenho, eu tenho ascendência sobre o meu filho até ele ter 18 anos. Dependendo do tipo de relacionamento que eu tive com ele, eu posso dizer filho, eu gostaria que você não ficasse assistindo séries de madrugada. Mas depende do relacionamento que eu estabeleci desde que ele era bebê. Começar cedo, então, é o segredo. E que não é só de autoridade, é uma questão realmente de relacionamento, a palavra é relacionamento. Agora, se eu for utilizar os meus conhecimentos técnicos, eu lembro de Piaget, quando Piaget escreveu o julgamento moral sobre como a criança aprende regras, ele diz assim, a uma idade que você não negocia, que tem que ser coercitivo. Você não pergunta para a criança de 4 anos, você quer tomar banho? É, exato. Você quer comer? Você quer dormir agora? Você diz, está na hora de dormir, está na hora de tomar banho. E quando a gente está cuidando da saúde, alimentação, banho, dormir, a gente impõe, quando eu estou cuidando da saúde emocional, da saúde mental, por que eu não posso dizer não, não pode? Puxa vida. Então, é um tema mais amplo sobre... E por falar em está na hora, não é, Línia? Está na hora. Que pena. Professora Thalita, doutora Thalita, você tem que voltar. Esse assunto realmente é um assunto que merece uma parte 2, parte 3, porque é uma série. E se a gente considerar que a tecnologia veio para ficar, que ela é um processo irreversível, que a gente precisa aprender a lidar com ela de uma forma para tirar dela tudo que é bom, mas com o equilíbrio necessário para não deixar que a parte ruim afete as nossas crianças, realmente esse é um tema que a gente não pode achar que dá para debater uma vez na vida, né? É algo que a gente tem que se educar para isso. E a educação, ela acontece com a repetição, com a reflexão, com a ação, com a reflexão sobre a ação e assim por diante. E eu diria, só para terminar essa tua pergunta que para mim foi muito instigante, a disciplina do meu filho começa em mim. Se eu sou regrada, a tendência da minha filha, do meu filho ser regrado é muito maior. Então, se você tem alguma dificuldade, pelo menos analise, se você também não está ficando muito tempo preso ao celular, preso ao computador, preso no seu trabalho, deixando de dar um tempo para os filhos. Então, essa relação entre pai e filho, na primeira infância principalmente, é muito pautada na imitação. Perfeito. Então, eu preciso me educar para ser capaz de educar alguém. Equilíbrio se estabelece com equilíbrio. Não tem como eu ter uma vida muito desequilibrada e achar que eu vou conseguir simplesmente falando, conseguir que meu filho seja uma pessoa equilibrada nas suas ações. Então, querido pai, querida mãe, reavalie a sua própria condição. Quer tirar o seu filho da tela? Tire primeiro você, quem sabe dessa acomodação, quem sabe de algo que não está sendo bom para que o seu filho possa imitar. Sra. Talita, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Professora Talita, um prazer imenso recebê-la. Esperamos continuar o podcast porque já que nós sabemos a partir da pergunta onde nós paramos e agradecemos também Perigo no ar, parte 2. Aguardem, aguardem. A série. E nós agradecemos muito a você que passou esse tempo aqui com a gente. Esperamos que todo esse conteúdo seja muito útil para a sua família. Talvez em um primeiro momento você fale, e agora? O que eu vou fazer na hora que eu tirar o meu filho do celular? Mas você pode ter certeza que com sabedoria, com orientação, você vai conseguir fazer o que é melhor para a sua família, para o futuro do seu filho, para que ele cresça com os princípios, com os valores que você deseja e que a gente sempre tenta ajudar você a conquistar esse objetivo. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse podcast com os seus amigos, de acionar as notificações e nós vamos te encontrar no próximo podcast da Educação Adventista.